Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Axion e estou aqui de volta para mais um episódio do nosso Survival nas Ilhas Sky Shop. Que o nosso spawn aqui já está bastante diferente com relação ao último episódio. Vamos atualizar vocês. Eu resolvi espalhar essa plantação de abóbora aqui. Porque para ficar formando esmeralda eu realmente tenho que ficar trocando várias coisas diferentes. E aí complica se eu não tenho uma boa variedade. Até plantei aqui no meio do caminho que é para isso me incomodar de propósito e me manter lembrando que eu tenho que... Fazer a farm dessas coisas em breve. Mas, como vocês já devem imaginar, esse episódio daqui vai ser especificamente para concluir o nosso projeto que a gente iniciou aqui. Nessa que é a nossa quarta nova ilha. Que vai ser a nossa construção da sala de encantamentos. Como eu disse, eu multipliquei essas canas aqui em off e tal. Inclusive farmei madeira e já consegui fazer a quantidade de stands necessária. Não sei se eu vou usar exatamente 15 ali. Mas tem que ser no mínimo isso porque essa é a quantidade certa para pegar nível 30 no bagulho. Já plantei o trigo aqui na nossa farmizada nova. Inclusive andei farmando mais um pouquinho aí. E talvez daqui a pouco, quando aquilo tudo ali estiver crescido, eu quebre aquela água lá. Só para mostrar para vocês como é que aquilo está funcionando. Agora vamos direto ao que interessa. Temos pedra, temos os itens aqui que a gente vai gostar para craftar a estante. A estante não, a mesa de encantamentos. Já vamos pôr ela ali. E vamos começar a pensar nessa estrutura de cá. Vamos ver, de acordo com os desenhos que eu fiz, as madeiras estavam posicionadas assim e assim. Desse jeito, melhor dizendo. Não sei porque eu guardei o meu machado aqui. Se eu ainda vou usar ele. E agora vamos posicionar as outras madeiras. Esse caminho aqui, eu lembro que ele tem 2 de largura. Então o tamanho da nossa estrutura vai ser basicamente assim. Aí, acabou. Agora a gente troca para essa carga. E a proposta, eu estou falando meio baixo porque é o meio que preciso. E o vídeo vai ter que ser assim mesmo. Mas vamos lá. A gente cerca isso aqui de cobostone. Essa parte aqui é a área. E aqui em cima dessa cobostone, a gente vai subir a nossa parede de tijolos. E eu estou botando tudo fechado, mas depois eu vou voltar abrindo um pouquinho para fazer as janelas. E a proposta dessa construção aqui, também vai ter blocos novos da Village & Pivot. Vamos lá. Faz essas torres aqui bonitamente. E eu tenho certeza que já tem gente se perguntando por que eu não estou mais fazendo Skywars no Lifeboat. E a resposta é até bastante simples. Na verdade, está horroroso o jogo lá. E nem é tanto por causa dos bugs. Porque isso a gente até consegue aturar, mas a quantidade de hackers que está tendo naquele servidor é um negócio muito absurdo. Esses dias eu entrei lá de tarde para jogar. Até falei com a galera do Discord isso. A galera não acreditou. Que eu entrei lá por mais ou menos uma hora, uma hora e cinco, uma hora e dez, alguma coisa assim. Foi realmente pouco tempo. E encontrei sete hackers só nesse tempinho. O negócio está simplesmente absurdo. E, bem, isso está fazendo perder a graça de jogar lá. Porque é muito chato você ter que ficar toda hora enfrentando esse maluco que voa, que usa aqui o Aura, que faz as paradas tudo, teleporta. São uns bagulho muito roubados. E é absurdamente irritante. A gente passa muita raiva. Agora vamos pegar essas últimas pedras aqui. E, aliás, nos últimos dias, naquele Life Vault, eu tenho até anotado os nomes dos hackers que eu estou encontrando lá. Para depois fazer uma conta, porque o bagulho está simplesmente ridículo. Então, eu estou vendo, estou reportando e estou guardando em um TXT. E nos últimos sete a dez dias, na verdade, mais para sete, eu realmente não acho que foram muitos dias assim. A quantidade de hackers que eu já peguei cheatando naquele servidor é basicamente isso aqui. E, com certeza, tem muito mais que eu simplesmente não tive a sorte ou o azar de encontrar eles. Então... Bem, chega uma hora que a gente cansa de passar raiva, certo? Dois, quatro, seis, oito. Beleza. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu sou quem está mais importando o hacker naquele servidor. E, ainda assim, não está sendo suficiente. Parece que os caras estão totalmente relaxados com isso, achando que está tudo bem. E, mano, eu não sei não. Mas... Deixa eu até craftar um pouco mais disso. Se a situação continuar desse jeito no Life Vault, eu diria que o servidor corre um sério risco de falir. Pelo menos na questão do PRP. Porque está muito absurdo. E todo mundo sabe que hackers quebram jogos. Um dos maiores motivos pelos quais o PlayerUnknown's Battlegrounds está meio que morrendo é por causa disso. Porque está muito cheio de hackers lá. Eu não jogo, mas eu fico acompanhando as notícias, né? E hoje parece que é a final do Paulista, então esse maluco está todo louco com os fogos. Vamos ver. Agora a gente dá uma olhada na nossa colinha que a gente fez no criativo. E vocês devem ter pensado que eu ia mostrar para vocês, né? Mas não. Tem... Spoilers entre os prints desse projeto. Mas eu tenho uma ideia bem básica de como que vai ser. Porque eu meio que fiz praticamente a mesma coisa lá no nosso armazém. Que é a construção mais grandiosa desse mapa. Aqui com certeza é em uma escala bem menor. Mas o estilo vai lembrar um pouquinho. Até porque não tem muito para onde correr, né? O estilo daquele armazém são lá. Eu meio que fiz puxando um pouco o estilo daquilo ali. E usando tijolos e tudo mais. Aqui eu já vou estar usando itens novos. No caso, essa... Cerca de... Esse muro de tijolos de pedra aqui do update Village Impillage. Para dar uma incrementada. E depois vocês vão ver... Outro item desse update que eu vou colocar mais esse lá dentro. Mas por enquanto vamos trabalhar aqui na parte de fora. Aqui nós temos assim e assim. Assim e assim. Muito bem. Temos uma parede. Agora aqui. Provavelmente eu tenho blocos assim. E escadas fazendo isso. E isso. Deve ser. Vou lá craftar mais. Vou dar uma olhada nos prints também. E vou dar uma adiantada nessa construção daqui. Quando eu tiver para fazer a partida aqui de dentro. Que é colocar as estantes e as... O resto das decorações. Eu volto. Eu vou dar uma olhada nos prints. Bem gente, acabei ficando sem madeira pra dar continuidade naquele projeto dali, mas isso não é problema porque a gente tem a nossa ilha zona das madeiras aqui que eu construí em um dos últimos episódios pra resolver isso. Porém eu gostaria de aproveitar a oportunidade de ir lá formar madeira pra mostrar pra vocês uma parada interessante, utilizando o famosíssimo bloco de esmeralda. Enfim, qual que vai ser o esquema? Quem tiver lembrado do primeiro episódio dessa série, vai lembrar que antigamente nesse bloco de bedrock aqui no meio da ilha, tinha uma placa dizendo que era pra gente posicionar um bloco de esmeralda aqui pra ativar o modo árvore especial. Árvore modion. E eu gostaria de testar pra ver como é que isso tá funcionando. É isso aí, ninguém tá vendo errado. Olha que louco. Muito mais fácil farmar assim. Não sei quanto tempo é que esse efeito vai durar, e aparentemente ele só quebra em linha reta pra cima. Mas mano, isso ajuda demais. Olha pra isso. Você quebra só a base da árvore e ela vem inteira. Parece até que a gente tá jogando com mod, mas é só comando isso daqui. Em um dos últimos episódios, na verdade no último né, o Mano Cromos tinha ficado intrigado com aquela estrutura de bedrock que tem lá embaixo, lá no fundo do mapa. E aquilo ali são os comment blocks que, entre outras coisas, fazem funcionar aquela mob trap lá, e também esse modo de quebrar árvore rapidão. Que pelo que eu vi naquela hora lá, o bagulho já acabou, então é um negócio que dura rápido. Vamos lá, um nove, agora a gente volta lá, ativa isso de novo, e termina de coletar tudo. Conseguimos farmar tudo aqui, ativando o modo da árvore bolada só duas vezes, inclusive até sobrou um pouco de tempo. Pensando nisso, eu poderia dar uma expandida nessa ilha aqui né, sei lá também se vai ser necessário. Quantas saplings a gente coletou? Catorze, quinze, agora vamos repor isso daqui. E a gente precisa de vinte. Daqui a pouco eu terminei de dropar o resto. Vamos lá, as árvore tudo dropando stick também. Muito bem, o resto a gente pode dropar, porque não tem muita necessidade de ficar guardando. E o resto dos itens que droparem lá, daquelas folhas, eu posso simplesmente ignorar. Então como eu ia fazendo, isso aqui é só uma torre tá? Não é parte da construção. Então vamos terminar de posicionar essas madeiras aqui, e agora voltar pra timelapse pra terminar de fazer aquilo ali. Puxa que susto, tava começando a chover de noite. Muito bem. Então vamos lá, vamos lá. Muito bem turma, o grosso da nossa construção já está basicamente pronto. O que é que a gente precisa fazer agora? Em primeiro lugar dormir porque já está enoitecendo e vamos ver a parte do interior. Olha só, estante e a mesinha. A gente vai ter elas posicionadas mais ou menos assim na parede, depois de um bloco a mesa de encantamentos. Vindo assim, um bloco para cá já está mais do que bom. E essa é a quantidade mínima de estantes que a gente precisa ter para alcançar os encantamentos no nível máximo. Porém eu não vou deixar só assim, eu vou craftar mais algumas, até porque eu estou com um pouco mais de livro aqui. Assim a gente dá uma arrumada melhorzinha aqui. Não está muito bonito assim não, espera lá. Muito bem, perfeito. Agora o resto são detalhes. O que é que a gente vai fazer a mais? Eu preciso de mais ferro, isso aqui não vai dar para o que eu quero. Então vamos levar um pouco de esmeralda lá no nosso villager e ver quanto que a gente vai precisar para pegar uns 3 ou 4. É realmente pouco. Tá, a gente pega de 22. Beleza. Vamos botar para cozinhar. Aliás, eu vou voltar para ver uma parada ali naquela ponte que eu estou querendo ver já tem um tempinho. Vamos pôr eles para cozinhar metade aqui, metade ali para ir mais rápido. Levar um pouco mais de slabs para lá. E se você está gostando dessa série e quer ver mais dela aqui no canal, por favor lembre-se de fortalecer deixando seu like e seu comentário aí embaixo. Como eu disse para vocês, a ponte ficou bem melhor assim. Eu estou realmente pensando em dar uma ruchada mais forte aqui nesse mapa. Porque eu quero terminar ele antes que o update Villager in Pillage fique completo. Porque quando isso acontecer, eu vou ter que começar a série de survival. E a proposta, para quem ainda não sabe, lá na Java Edition já saiu até a segunda pré-release. Que é tipo uma prévia do update oficial, já não é mais snapshot. Então a atualização oficial está muito perto disso aí. Obviamente isso é uma informação sobre a outra edição do jogo, mas os updates normalmente saem mais ou menos ao mesmo tempo. Então se um update sair para a Java Edition em uma semana, é muito difícil que na Bedrock ele saia mais de uma semana depois. Agora, vamos ver a quantidade de ferro que já derreteu lá. Que eu acho que já vai ser suficiente. Olha só, fez tudo. Acho que eu não vou gastar tudo. Vocês já devem estar imaginando o que eu pretendo fazer com isso. Lachando no meio, pepitas em volta, a gente faz a lanterna do update Villager in Pillage. E eu vou utilizar ela para iluminar esse interior. Aqui, aqui e também... Nessas posições, assim. Elas estão dando um charme especial para construções. Estou gostando. Agora, com esse resto de pepitas aqui, a gente transforma em barra de novo, guarda ali. E agora a gente só precisa ver mais uma coisinha para aquela construção estar 100% terminada. Um, dois, três, quatro. E vamos ver. Eu tenho alçapão aqui, né? Acho que eu vou pôr quatro aqui. É assim, tá bom. E aí o resto dessas... Partizonas, eu vou tampar com esses quadros. O problema é que depois de uma atualização recente, a gente não está mais conseguindo... Nossa, a tocha nem pega. A gente não está mais conseguindo botar eles em tamanho pequeno aleatoriamente. A gente precisa restringir a área dele botando blocos em volta. Então vamos lá. Aqui eu quero pôr um daquele quadro grande de quatro quadrados. Por favor, joga. Ajuda a nós. Será que eu tenho que posicionar aqui? Ah, muito bem. Apareceu. Pô, esse quadro aqui é da hora, mas ele ocupa a área inteira. Beleza. Pode ser assim também. Agora vamos ver aqui. Caramba. Bagulho enorme. Mas aquele outro ali já está com tema de luta. Então vamos dar uma restringida aqui. Então bem assim. É, ali pode ser esse. Aqui eu quero pôr um de dois. A gente só tem duas opções no jogo para escolher. Essa ou essa. Vamos deixar assim, vai. Tá ruim não. Depois eu também posso ver uma textura que modifique esses quadros do Vanilla aqui. E colocar até umas imagens da minha escolha. Acho que ficaria mais interessante. Mas esse negócio de fazer resource pack meu e tudo mais. Vai ser uma parada que só vai acontecer na série de survival. Que ao que tudo indica. Deve acontecer em breve. Agora, vamos ver esses ferros aqui. E aliás, eu preciso comprar mais. Ok. Comprei até bastante. Eu com certeza não vou usar isso aqui tudo no episódio de agora. Mas o esquema é simplesmente. Craftar todas as armas e ferramentas. Que a gente vai querer ter aqui. Com uma eficiência maior. E bem. Eu ainda tive que ir lá naquela loja. Comprar esse punhado de lápis na Zuni. Porque eu não ia ter para encantar os itens. E eu prometi que eu ia fazer isso nesse episódio. Então eu vou fazer. Já vamos deixar eles aqui. Bonitamente nesse inventário. Guardar o resto das esmeraldas ali. Hoje foi o dia em que eu gastei bastante. E eu estou com esse outro bloco de esmeralda aqui na mão. Porque eu gostei de fazer um teste. Porque eu quero saber se aquele modo da árvore especial vai quebrar minérios também. Ou se só funciona com aquelas árvores. Então vamos posicionar aqui. Ativei o bagulho. Agora quebro daqui de baixo. E é. Não vai quebrar todos os minérios. Então é um comando bem específico. Ok. Deu uma quantidade absurda de lápis. Eu acho que a gente definitivamente não precisava de tudo isso. Mas beleza. O que está vindo aqui na espada? Está vindo em que três. É bom viu. Ainda vem repulsão. É não está ruim não. Espinhos não. Proteção contra fogo. Não. Proteção contra fogo de novo. Muito obrigado. Mas não. Proteção contra projeto. Isso também não. Boa jogo. Opa. Aqui está vindo fortuna. Isso é bom. Vamos passar a armadura de novo. P2 ali. Proteção contra explosões. Uh. Respiração 3. Aquele é um. Só que aqui eu não estou passeando em... Vai. Eficiência 3 é bom. Aqui eu não estou passeando em rio para precisar de respiração survival. É outra história. Mas aqui... Opa. Vê. P4 não é uma. Muito bem. Agora o resto está difícil. Essa paveia é inquebrável. Vamos ver. Espinhas. Está vindo espinhas aqui também. Proteção contra projeto. É. Parece que eu vou ter que craftar alguns itens meio furreca aqui. Para ir trocando os encantamentos lá no negócio. Então o que eu vou fazer? Beleza. Vamos... Tocar nível 1 aqui só para mudar. Vamos lá. Espinhos. Espinhos. Proteção 3. Vou pegar. Vai. Está ruim não. Aqui ainda não vem nada. Aqui ainda não vem nada. Então... Queima. Aqui ainda não vem nada. Aqui ainda não vem nada. Queima. Queima mais um. Aqui ainda não vem nada. Queima mais um. E me parece que está vindo encantamentos iguais. Na... No peitorão e na calça. Proteção contra explosões 4. Proteção contra explosões 4. Opa Proteção 4, agora falta só aqui Aqui vem o Q Inquebrável 3 e Toque Soave na Pique de Demon Beleza Aqui tá vindo o Q3 O problema é que eu ponho esse encantamento e depois não venho em proteção, quer ver? Olha Parece que nessa edição do jogo é mais difícil conseguir os encantamentos Na verdade eu já joguei survival aqui o suficiente pra saber que sim É realmente mais difícil do que no Java Mas vamos lá, o que que tá vindo agora? Espinhos e agora proteção contra explosões Vamos botar o livro, vai? Tá vindo empalamento Eu vou pegar só porque Tá nascendo muito afogado aqui E agora sim veio proteção Então vamos lá na bigorna juntar essas duas calças aqui Depois em off eu vou tentar botar em quebrada nas outras peças de armadura também Porque essa daqui vai ser a única que vai ter E a propósito, posso tacar isso no void Segurar nossa espadona encantada E ficou faltando uma última coisa que era Aqui só tá vendo perfuração Inquebrável E aliás eu já queimei todo o XP que eu podia Não vou mais poder botar o encantamento livre ao máximo aqui nessa besta Então enfim Ouvi dizer que o nome é Besta, né? Besta é o seu coleguinha da escola Enfim Se você tiver gostado desse vídeo, por favor, lembre-se de apoiar ele com seu like aí embaixo Se vocês estiverem querendo maratona de Sky Shop aqui no canal Não pra eu postar só Sky Shop, mas tipo Um minigame e um Sky Shop, um minigame e um Sky Shop Me consigam 25 likes nesse vídeo Eu vi que os últimos episódios pegaram 23, 22 Então isso não deve ser assim tão difícil Imagino eu Se vocês chamarem os amiguinhos pra dar like aqui A gente bate essa meta fácil E pelo visto a gente tá disparando a Besta pra abrir a cerca Mas enfim Apoie o vídeo com seu like Se inscreve aqui E ativa o sino pra não perder os próximos Série de survival muito breve Assim que o update Vila de Impilad estiver completo Se eu ainda não tiver conseguido terminar a série do Sky Shop até lá Vai ter as duas acontecendo ao mesmo tempo Essa série aqui não vai ser simplesmente cancelada Então não se preocupem A gente sempre se vê no próximo vídeo E... Falou! Putz, eu já ia me esquecendo Olha só Assistir isso é mais satisfatório do que quebrar na mão Tchau! Tchau! Tchau!